Manhã Cidade Política Apoio Cismuque Regional e Blog do Mário Flávio A Política de A a Z Muito bem Renata, olha Mário Flávio, peraí Mário Flávio Pronto, agora você vai voltar A gente tem aí umas informações Privilegiadas A greve, a greve não As paralisações, né A maioria das estradas já livre Para que o pessoal possa Exercer o direito de ir e vir Pernambuco não tem mais Paradações, alguns estados do sul-sudeste Seguem com bloqueios, mas Atendendo ao pedido Do próprio presidente Jair Bolsonaro Os manifestantes começam a Criar noção, né, de que Trancar a BR é uma decisão Muito ruim e gera uma antipatia Muito grande, inclusive a gente tem aqui A fala do presidente Bolsonaro Para que a gente possa comentar na sequência Brasileiros que estão protestando Por todo o Brasil Sei que vocês estão chateados Estão tristes Esperavam outra coisa Eu também estou tão chateado Estão triste quanto você Mas temos que ter a cabeça no lugar Os protestos As manifestações São muito bem-vindos Fazem parte do jogo democrático E ao longo dos anos Muito disso foi feito pelo Brasil Na Esplanada Copacabana Paulista Estantes e tantos outros lugares Agora tem algo que Não é Legal O fechamento de rodovias pelo Brasil Perjudica o direito de viver das pessoas Está lá na nossa Constituição E nós sempre tivemos Dentro dessas Quatro linhas Nós temos que respeitar O direito de outras pessoas Que estão se movimentando Além de prejuízo Na nossa economia Sei que A economia Tem sua importância Você talvez está dando mais importância A outras coisas Agora é legítimo Eu não quero fazer um apelo a você Desobstrua as rodovias Isso daí Não faz parte No meu entender Dessas manifestações legítimas Não vamos perder nós aqui Essa nossa legitimidade Outras manifestações Que estão fazendo pelo Brasil todo Em praças Faz parte, repito Do jogo democrático Fique à vontade E deixo claro Vocês estão se manifestando Espontaneamente Colocamos a nossa polícia A rodovia federal Desde o primeiro momento Para desobstruir rodovias Para o Brasil E isso tem feito um trabalho De tentar desobstruir Mas são muitos pontos E as dificuldades são enormes Prejuízo Todo mundo está tendo Com essas rodovias fechadas O apelo que eu faço a você Desobstrua as rodovias Protege De outra forma Em outros locais Que isso é muito bem-vindo Faz parte Da nossa democracia Por favor Não pensem mal de mim Eu quero o bem de vocês Ao longo desse tempo todo Na frente da presidência Colaborei Para ressurgir O sentimento patriótico O amor à pátria As nossas coisas Verda amarela A defesa da família A defesa da liberdade Não vamos jogar isso fora Vamos fazer o que tem que ser feito Estou com vocês E tenho certeza que vocês estão comigo O pedido é rodovias Vamos desobstruí-la para o bem da nossa nação E para que nós possamos Continuar lutando por democracia E por liberdade Muito obrigado a todos vocês Deus abençoe o nosso Brasil Está tranquilo, não está? E ao mesmo tempo Mostra uma preocupação Do Bolsonaro Porque eu disse aqui Hoje pela manhã No jornal Da cidade Renata Aqui Dependendo do rumo Que essas manifestações Ele ganha Ele pode Inclusive Atrapalhar o próprio Bolsonaro Gerar uma antipatia De parte da população Que votou nele E que não votou no Lula Por exemplo Mas que está revoltado Porque vai para uma consulta Vai fazer uma viagem E teve o direito Cerceado De ir e vir Proibido Então ele faz esse apelo Diretamente Para que as pessoas Evitem fazer esse tipo De manifestação Ele defende os protestos Ele não criticou O teor dos protestos Porque tem muita gente Que foi para a frente De quartel Pedindo intervenção militar A intervenção federal E o Bolsonaro Não fez críticas a isso Ele disse Olha, vocês protestem Aí do que vocês quiserem Agora não fechem rodovias E ele disse no final Para a gente não jogar Tudo que conquistou fora Até agora Então existe uma preocupação Aí do núcleo Bolsonarista Com relação a essa história Para não criar Uma antipatia De parte da população Que não votou no PT E de repente Essa história se volta Contra o próprio Bolsonaro Então Atendendo ao pedido dele Ontem Aqui Em Pernambuco Por exemplo Já não tinha mais Protesto Nos estados do Nordeste A maioria Das vezes foram liberadas No sul O Sudeste Ainda existe Uma resistência Mas Acho que acredito eu Renato Que após a fala Do Bolsonaro Essa história Vai começar A acabar Com essa história De fechar a rodovia Registrar também ontem A participação De muita gente Em algumas cidades João e Vila De João e Vila Catarina Também em São Paulo No Rio de Janeiro No Recife Vários pontos Que já eram Muita gente A favor Do Bolsonaro E contestando O resto das urnas Está circulando Nos grupos Do Whatsapp Um possível relatório De que houve fraude Então vai inflamar De novo Esse discurso Dessa militância Mais radical Que não aceita Oficialmente Não foi informado Nem pro Bolsonaro Nem pro campanha Nem É Até agora Está circulando Em grupo do Whatsapp Um que manda aqui Pro outro Já tem vídeo Desse grupo do Whatsapp Renata Que mostra Dois vídeos Que mostram O pessoal comemorando A prisão De Alexandre de Moraes E a população Do processo eleitoral Então o pessoal Tem que parar Com esse negócio Estar se informando Só pelo Whatsapp O Whatsapp é massa É importante É uma rede social Que Ela Gera muita Informação E rapidez Também na informação Agora as pessoas Elas precisam Ter noção De que Antes de divulgar Uma informação Você faça Uma checagem Você Busque um Veículo de comunicação Mais sério Ah eu não gosto Tal veículo de comunicação Tem vários aí Para você se informar Tem várias situações Que você pode Não cair Em gato por lebre Porque a gente tem Uma rede social Muito forte Que são os grupos Do Whatsapp Mas também Que existe uma Disseminação De fake news Enorme Como foi a história Da prisão De Alexandre de Moraes A anulação Da eleição Tem nada disso E o pior é O povo comemorando E vibrando Fatos lamentáveis Para registrar Como um atropelamento De um protesto Um carro Passa por cima De umas 10 pessoas Mais ou menos E gente comemorando No Twitter Ah aí Um Um boliche Bem dado Eu não entendo Nem Quem bota o carro Por cima dos outros Por mais que você esteja Com raiva E quem comemora A gente sendo atropelado A essas coisas A gente está Em um nível De intolerância Um nível de ódio Que aí muita gente Esse é o chamado Ódio do bem Não existe esse negócio Você está comemorando Nessa situação E aos bolsonaristas Que estão aí Ainda Muito chateados Com a situação O próprio Bolsonaro Acabou de falar Nesse vídeo Que a gente trouxe aí Que ele está triste Que ele está chateado Mas ele não está Contestando O resultado das urnas Ele disse que você pode Contestar Mas ele não contesta Inclusive Para mim Bolsonaro reconhece O resultado Quando ele faz O que a lei manda Que é Indicar a equipe de transição O Geraldo Alckmin Que é vice-presidente Na chapa do Lula Ele está comandando Essa equipe de transição E o Cid Nogueira Que é ministro da Casa Civil Ele integra Esse núcleo de transição O que resta Na minha opinião Eu já venho dizendo aqui É a direita se organizar Se organizar Para debater pautas Para trazer informações Capacitar Por exemplo Tem muito deputado De primeira viagem Que vai Que vai iniciar A vida pública Então o que é que deveria acontecer Cursos preparatórios O partido preparar Esse deputado Para chegar lá E ele não chegar As cegas Porque muitos deputados E vereadores Às vezes quando chegam No primeiro mandato Não sabem o que é Quebra a falta de decoro Quebrar um decoro Parlamentar Para você estar Tendo problema Então É isso que eu acho Que deveria ser feito agora É o pessoal Preparar Esses deputados Que vão assumir E também Preparar Novas lideranças Porque a eleição De 2024 É logo ali Daqui a um ano e meio A gente tem eleição de novo Então você vai ter que Capacitar Essas pessoas Para que elas possam ser Candidatas E defender aí Os ideais da direita E do Bolsonaro E não ficar Com esse chororô O tempo todo Com essa revolta Questionando Que houve fraude Que não aceita Lula ser presidente As urnas Elas deram isso aí E lembrando Que a eleição Ela não foi Ela não teve Restado Eleitoral Que o pessoal queria Com relação a Bolsonaro Mas o legislativo O Bolsonaro Saiu muito forte São 100 deputados Só do PL 100 deputados Só quem conseguiu Eleger Essa quantidade de deputados Foi o antigo PFL Nos anos 90 Que conseguiu eleger 100 deputados Que depois virou DEM E depois virou União Brasil De lá pra cá Ninguém conseguiu Nem Lula No auge dele Da popularidade Conseguiu eleger Tantos deputados E agora O Bolsonaro Mostra A força dele Elejando 100 deputados Elejando a maior Bancada de senadores Então ele tem como Brigar Para ser O presidente Da Câmara Ter a presença Do Senado Ter tudo isso aí E as pessoas Têm que ter mais Um pouquinho de paciência Afinal de contas Querer ganhar as coisas No grito Na marra Isso não faz Não pega bem Não faz bem A democracia Vamos dar Apoio Rockball O boliche de Caruaru Olha 10h16 Aqui quem manda Mensagem Rodrigo Bom dia Maria Renata Além de criar Novas lideranças Também conseguir Fazer Formadores de opinião É parecido Com jogadores de futebol Que as vezes São descobertos Em campos de vazio É isso Rodrigo Tem que buscar Esses somadores de opinião Porque a maioria Dos somadores de opinião São de esquerda Então tem que Tem que ter esse espaço Para esse pessoal Agora você não pode Feito ouvir um comentarista Esses dias Dizer que a polícia Tem que descumprir A ordem Judicial Isso é um absurdo O Ezequiel Manda mensagem Bom dia a todos É triste Um país Que terá um ex-presidiário No poder Mas A eleição Está aí E daqui a 4 anos Tem a chance Do Bolsonaro Voltar Mas para isso Ele tem que passar Esses 4 anos Fazendo isso Que eu falei aqui Nelson Bezerra Estou ligado Com vocês aqui Valeu Nelson Um abraço Para você Bom dia Vocês poderiam repetir A vaga para Vocês poderiam repetir A vaga para o e-mail RH3 Que eu não consegui anotar E mandando mensagem aqui Valença A gente vai te mandar aqui No WhatsApp Tá Valença Para que você possa É Concorrer aí a vaga Bom dia Renata E Mário Frank está por aqui Mandando inclusive O mapa do Brasil E o Yuri diz Esse pessoal Que está protestando Poderia fazer Uma greve de fome Né E aí Só comiam Quando o Bolsonaro Voltar a salve poder Vai ficar miséria Ai ai O bom do brasileiro É essa criatividade De sempre Achar graça Em tudo Olha Vamos Pegue uma Da banda Magnifico Aí Lucas Medeiros Eu já tenho escolha Ah já Então tá bom Então vamos ouvir a música Que Renata escolheu Daqui a pouco Obrigada Tchau